Bom dia gente linda, onde nós estamos? A caça dos nossos state sales Já cheguei em um aqui, tive que parar lá longe Porque eles estão consertando a rua Dizem que não pode parar aqui perto Então vamos lá gente, ver o que que tem Tem esse e daqui a pouco eu vou num outro Vamos ver se tem coisa ainda, porque eu já estou atrasada há 10 minutos Começou às 20h, já 8h15 Então, bora lá Bom gente, aqui fora já tem umas coisas Olha que lindos Eu quero isso aqui Vamos ver como é que está Tem aqui É de espanáculo e raque Milbar Eu não sei quanto que é Oi, como você está? Tudo bem, como você está? Eu estou bem, boa tarde Você está procurando algo especial ou você está procurando? Você tem escolha de compra? Não Não? Vamos lá gente Nossa senhora, quanto telefone Filmes Que lindinha essa árvore Que fofura Nossa Nossa, a toalha Corta na árvore Dá para fazer decopagem Nossa, que lindo É todo de Natal Efeito, sacolinha Nossa, tem mais um monte aqui Que lindos Olha este melancê bonito 4 por 1 dólar Isso aqui está valendo a pena Olha, não sei o que o moço está vendo É disco Mr. Decoration Mas olha que lindo Mas olha que lindo isso Aqui tem mais de Natal Que bonitinho isso Cestas Olha quantas cestas Que roupa Aqui Figurinha Nossa, que lindo isso 4 dólares Gente, é um monte O que eu faria com tudo isso? Nem eu sei Mas não, são 4 dólares Deixa eu pegar 4 dólares Gente Ai, o problema é que você não segurar O povo pega Tem que estar segurando Deixa eu só ver o que tem aqui na lavanderia Gente, de produtos de limpeza Acho que não tem nada que eu quero aqui Vamos subir Posso pegar o outro? O outro? Sim, não Posso pegar o outro? Ok, obrigado Você está bem Você está vendo Você está vendo Você está vendo Oh Coisa de cozinha Toalha Os vidros Ai, que lindo esses vidros De Colheres Nossa, difícil de passar Um jogo de faca bonito Esse aqui também Eu acho que é um jogo de faca Um jogo de faca mesmo Novinho na caixa Esse também é um jogo de faca Novinho na caixa também Dois por quatro Essa aqui está melhor do que a que eu comprei Estou divertindo Cortador, tem uma cafeteira Vocês sempre falam das toalhinhas Cinco dólares cada uma, gente Ah, tem paninha ali, ó Esse é lenox Três dólares Bonitinho Ai, olha que lindo esse Três dólares Nossa, olha esse De Natal Esse aqui deve estar para venda Tualhinhas Ai, que lindas, né Um dolo, eu acho Cada uma dessas aqui Mas que linda Lindas, lindas Olha que linda Doio Um dólar Eu vou levar uma dessa aqui Nossa, tem muitas Muitas mesas Não sei nem qual levar Eu vou levar esse E esse aqui Dois Mais Tem mais coisa aqui Nessa Que lindo esse jogo Mas não tem preço Nossa, olha o tanto de carrinho Meu Deus Relógio Sogrinha Adoro esse jogo aqui, gente Delicante Lindo É do jean short É Vou pegar Vou pegar, gente Porque Posta parou Esse aqui Vou derreter vela Esse aqui também Deixa eu pôr ali na caixa, gente Tem um monte de toalhinhas ali Nossa, tem um monte de toalhinhas, gente Eu gosto de toalhinhas de Natal Sabe? Que é pra pôr no banheiro E você sabe que as pessoas aqui põem no banheiro E elas nem usam É só pra decorar mesmo Cheats De cama Percalhe Percalhe 50% Coton 3 dólares Esse Esse daqui E percalhe Não sei se é de casal Não sei se é de casal ou não 3 dólares Enfim Pôr pra lá Só pra não ficar no caminho Tá, gente? Não tô bagunçando não Porque O povo gosta de falar que eu sou bagunceira Aqui é coisa de escritório Tem um ventilador De 12 dólares Um monte de bonequinha Uma cômoda por 30 Linda essa cômoda, né? Achei Vamos aqui no último quarto Malas 20 dólares 5 Roupas ali, ó As roupas 3 dólares Cada uma É só de mulher Que tem Sapatinhos 5 8 3 Tem que ter mais sapato Carteira Bolsa ali Não vou comprar essas coisas Que eu não tô precisando, né? Bob's Os Bob's Óculos Um monte de óculos Podia ter um óculos de marca aqui Famoso Podia ter um óculos de marca, né, gente? Vou levar Não vou levar, não Mudão Carteirinha Que bonitinho Ah, carteira Ah, não O negócio de cortar um Que lindo Tá usado Que hora dá pra ver Que a lixa tá Ah, não Tá, não Novinho Quanto será que tá? Ele tá Dampado lá Esse aqui é legal Esse aqui eu gostei, gente Cortar um Kitzinho Não tem preço Aqui parece que tá tudo Um dólar Aí, ó Tem coisa de produto Tá vendo? Essa cômoda tá 100 dólares Uma de roupa Que é esse aqui Nossa, olha isso 10 dólares É tudo pincel, gente Meu Deus Meu Deus Gente O único problema Disso É dessa marca Aqui, ó Estela Que lindo É que esse pincel É antigo, gente Não usa mais Esse aqui é tipo aquele da Sigma Que é um negócio de pincel Olha só Só que eu acho que não tem nenhum Se dá pra usar a base Essa coisa Nossa, não é legal Essa caixa Gostei Esse aqui também é legal Dá pra me reformar Fazer um negócio legal Só que Não sei, gente Aí aqui tem mais Eu não sei o que Esses negocinhos Aí tem esses potinhos Aqui de um dólar Outra dresser Só que não tem o preço Dessa cômoda Aqui não sei o que é Dá uma descova de dente, tá? E só, gente Aqui é roupa E é isso Nesse aqui Olá, minha gente Vamos seguir aqui Caçando os nossos tesourinhos Temos mais um state sale Hoje é sexta-feira, tá, gente? Não é sempre que tem state sale De sexta-feira Mas Como meu marido está de fogo Eu também estou, sogrinho Tá? Na viagem de navio ainda Então a gente está Aqui na caça Das coisas A gente já achou Três states sale hoje Eu não sei se vão estar Todos nesse vídeo Mas se não tiver, óbvio Vocês sabem que vai ter Mais um vídeo Né? E amanhã sábado também irei Porque sábado sempre tem, né? Então bora lá ver O que que tem De bom nesta casa Olha só Olha que linda Processa, amor Pra você tocar em piano Nossa, que linda Que linda Uau Olha lá, gente Que a boneca é vampiro Com os olhos vermelhos Olha o tanto de boneca, minha gente Você gostou do papel de parede, mãe? O like the opener Não, é só O conjunto, gente O Marco assustado aqui do lado Deixa eu ver Esse aqui está 25, 15 Olha o tanto de bolsa Nossa, que linda É da coisa Ai, eu quero aquela casa ali Quanto é aquela casinha? Essa é a casa Ai, que linda Tem outra Cinco dólares Por essa casa De passarinho Tem outra aqui, ó Essa aqui está sem preço Aqui, ó Tá vendo, ó Aqui eu comprei um monte Ai, gente Cinco dólares Ai, que bonitinho Né? Ai, é verdade Eu tenho um gasivo ali Olha lá a mãe Fazer Couch grass Masque Pai Noel Bonequinha Essa mesinha aqui Dez Bonitinho É de marma Hã? Where are you going? Where are you going? Não, the chicken Ele quebra É, já está What's sold? Isso aqui está vendido, gente Também Já vendeu o sofá É que a pessoa deve vir pegar Acho que já vendeu tudo Esse conjunto aqui, ó Olha que linda Essa garra Vem 15 Menina Ela tem um monte de Que lindo essa Nossa, que gracinha Gente, ela tem um monte de bolsa Olha aqui, gente Da Couch 40 dólares É tudo de marca Não todas, né? Mas a Couch é de marca Kate Spade também, ó 65 Michael Kors 30 Que linda Essa que está quebrada Nossa, hein? Aqui, ó Michael Kors 15 dólares Que linda Aquela não sei Que marca aqui é Nossa, quanta bolsa bonita Ai, que linda Essas florzinhas Aqui tem mais coisa Olha Olha A Marilyn 50 Aqui Os snowballs Lembra? Está sem o preço aqui Você tem que ver Quanto está Aqui tem mais coisa Que mesinha bonitinha 6 dólares Hum, talvez eu pegue essa mesinha, gente Para informar Outra Ai, que lindo é isso 8 Ai, que lindo é esse 30 dólares Lindíssimo Ai, que linda Essa lata 22 Tudo de Para Desculpa 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 Carteiras Michael Kors 10 dólares Essa está 9 Corte da Michael Kors 10 dólares Da Kolt 10 dólares Nossa Dá uma seguradinha aqui Aqui Parece que está muito bom Segurar aqui de baixo No meu braço Que lindo Olha esse Que fofinho Esse bolinho Está sem o preço Olha que lindo é isso 5 dólares Deixa eu ficar longe Para vocês conseguirem ver, gente Olha que lindo é isso 10 dólares 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 15 15 Essa Pinha de coração Ai, que linda Essa prateleirinha Nossa Que lindo 12 peças Por 35 Que lindo Ai, olha isso 8 dólares Ai, que lindo Nossa Tem bastante coisa bonita, gente Esse, hein Nossa Os jogos aqui Tudo Que bonitinho Esse abaixo Olha isso Tipo colher De patinho 5 dólares Que coisa linda, gente Essa casa Nossa Quanta coisa bonita Olha isso Que lindo Que coisa mais linda Gente Excuse me Sorry O que tem aqui Esse aqui Todo mundo tem Essas formas De fazer O bolinho O bolinho O que tem aqui Que é uma coisa De purê Esse eu não sei Ah, de fazer cookie De forminha De cortar cookie Ah, coisa de melancia Olha que lindo Pra você pôr na mesa Ou coisa de melancia Que xícaras Olha os carrinhos Que bonitinho Olha isso Que coisa linda Gente Um dólar Cada um Que bonitinho É tudo coisinha Que abre Um dólar Cada Aqui tem mais um monte Olha que lindo Olha esse Melancia Que lindo Olha que lindo Esse Maria De Deus Nossa Que lindo Dois dólares Cheio de aranha dentro Muito lindo Nossa gente Não sei nem o que comprar Que lindo Isso Olha as cestas Muitas cestas Ai que bonitinha Ai esses assim Que eu gosto Isso aqui eu vou segurar Tô segurando as carteiras Aqui gente Que coisa linda Deixa que tá cheio de gente Gente Tô perdida Tô querendo tudo Tô querendo tudo Menos as bonecas Bonecas que eu quero Ai minha nossa senhora Deus me ajude Porque senão eu vou levar Coisa que eu não preciso Muita coisa bonita Gente Muita mesmo Ai olha que de costura Seis dólares Não posso demorar gente Que o Marco tá aqui comigo E o menino Olha isso Gente Que perfeito Que perfeito Nossa Olha que lindo isso Que fofura Que lindo Isso aqui é Lennox 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 Ai pessoal Tô perdida Tem lençimento Tem lençimento Tem lençimento Tem lençimento da gente Ave Maria Vixe Maria Gente Vixe Maria Nossa senhora Não vou conseguir sair dessa casa hoje Ó Sapatos Roupas Nossa Olha aquele casaco Perfum Gente Acho tão lindo Isso aqui Miniatura de sapatinho De bolsinha Muita fofura Linda essa cama 50 dólares Esse jogo Olha que lindo isso Meu Deus Bonito Bonitíssimo Aqui tem a tia Porta joia Nossa Que lindo isso aqui Não quero sabonete não Mas queria um negócio 9 dólares Foi Quanto será que custa Agora Muitos sapatos Não vou nem olhar gente Porque as vezes tem de marca E não vou comprar Muita roupa Ali tá escrito Mais ou menos Os preços da roupa A gente Eu vou pôr assim Que aí vocês conseguem ver Mas nem vou mostrar Ela tem muito casaco E daí 8 dólares Esse Uau Vamos comprar esse quarto Quadros Olha quanta coisa de Natal Ela não tem Buyer's Choice Gente Eu perguntei pra moça Bolinhas Ai que linda 3 dólares Eu tenho O menino desse Aqui Oh meu Deus Eu devia levar né Olha o Preserp Que lindo Olha que bonito Tem uns ali Que bonitinho Essas Que lindo Esse espelhinho Mais roupa Aqui gente Nossa roupa bonita Ela tem Tinha né Lembrando que Ai Mais uma Esse aqui É só As roupas De toalha Assim Não tem Muita coisa Bonita Essa cama Aqui é só isso Gente Essa parte De cima Não deixa eu decidir O que eu vou levar Mostro mais Pra vocês Mais coisa Aqui Oito Um relógio Bonito Mostrar rapidinho Que a moça Já vai voltar Aqui é tudo Joia Gente Assim Algumas Não é joia De verdade Ai que lindo Aquele relógio Mas Tem um monte Aqui Um monte De Deixa eu ver Olha Da fóssil Esse aqui Quanto Deixa eu ver 5 dólares 5 Olha Da fóssil Bonito Esse Bem bonito 5 dólares Deixa eu levar Um desse O problema É que nem tudo Eu sei Quanto que é Sorry Sorry I don't wanna You can look I'm sorry I don't wanna I don't wanna Be in your way Esse é da Guess Gente Ó 28 dólares Da Guess Ai tem mais um monte De coisa 3 dólares Cada um Mostrando um pouco De joia Aqui ó 60 Tem coisa Que como Tá mais caro É porque Deve valer Mais mesmo Que linda Essa 6 dólares Pois é Gente linda Esse foi o nosso Vídeo Os nossos Achadinhos Nos Yard Sales State Sales Tá gente Eu tô tentando Ir em State Sales Ou Yard De vizinhança Que é Quando Bastante Vizinhos Fazem ao Mesmo Tempo Mas Obviamente Que A gente Vai no Que tem Mas Graças a Deus Tá tendo Bastante Todo final De semana Eu perdi Dois State Sales Porque Eu fui Fazer O meu Yard Sale Mas Foi legal Porque Ganhei um Dinheirinho E agora Posso gastar O dinheirinho Né gente Assim que A vida Funciona Então Vamos lá Pessoal Vou mostrar Para vocês Todas as Coisas Que eu Comprei Aqui Já tá De noite Eu acabei Não conseguindo Filmar Mais cedo Porque Eu fui No médico Hoje Que eu tive Vários Exames Para fazer Então Acabei Não conseguindo Filmar Mais cedo Para vocês Mas Vou mostrar Tudo Que eu Peguei Aqui Né Eu sei Que muita Gente Vai falar Ah mas Eu podia Pegar Daquilo 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 Sim Gente Eu fico Na dúvida Que vocês Não imaginam Eu tenho vontade De pegar Tudo E quando Eu edito O vídeo Agora Eu tenho vontade De voltar Lá e pegar De novo Mas Assim Graças a Deus Eu não Pego Tudo Gente Porque Se não Vocês viram Aí meu Vídeo Das comprinhas E O meu basement Ele já Tá cheio De coisa Então Assim Eu tenho Que Tomar Cuidado Com o que Eu pego Lembrando Que tudo Que eu Tô pegando Mesmo Eu já Tendo Feito O Yard Seio Me livrado De muita Coisa Eu acabo Dando Muita Coisa Embora Também Tá Gente É que Eu não Fico Fazendo Yard Seio Toda Hora Porque Eu Não Tenho Condição Eu até Gostaria Só que O legal Do Yard Seio Você Ter Muita Coisa Só que Se eu Juntar Muita Coisa Fica Aquela Mundarel De coisa Que vocês viram Então Não Dá Eu acabo Me livrando Né E Já fazia Muito Tempo Eu fiz Só um Yard Seio Antes Desse Que eu Fiz Semana Passada Então Assim Tá bom Gente Eu tô Feliz Eu gosto Mesmo De doar As coisas Então É isso Mas Bora lá Pra ver O que Que eu Comprei Bom Gente Então Aqui Estão As minhas Comprinhas Esse Aqui Eu achei O máximo Meu marido Falou O que Que vai Fazer Com Tudo Isso Eu falei Pois Foi o que A mulher Falou Eu não Sei Por que Que aquela Mulher Tinha Tanto Disso Né A mulher Que tava Vendendo Né Então Esse Aqui Tem Quatro Tem Três Modelos Gente Se eu Não me Engano Três Ou Quatro Modelos Então Deixa eu Abrir Pra vocês Verem Então Você tem O modelo Que é O baldinho Tá vendo O baldinho Aí tem O modelo Que é A canequinha Canequinha E O coisinho De planta O regador Eu não sei Quantos tem De cada Mas isso Aqui Gente Dá pra Me pôr No facebook Marketplace E vender Também Então Eu peguei Pra mim Usar Mas se Eu tiver Muitos É Óbvio Que eu vou Vender Aqui Tá escrito Que custava Dois dólares Cada um Gente Custava Mesmo Não sei Essa loja Fineis É caríssima Mas Olha Quantos Tem aqui Olha Dois potinhos Desse Já pagou Os quatro Dólares Que eu paguei Quatro dólares Tá vendo Dois potinhos Já pagou Todos esses Então Gente Pra mim Já tá valendo Muito Então Eu gostei Porque eu gosto De usar ali No meu Treio No meio Da minha mesa Então Achei Fantástico Eu tenho Até o Negocinho Bem bonitinho Aí eu peguei Aqueles lá Aí eu peguei Esse aqui Por que Que eu peguei Esse aqui Gente Aqui Aquele Lenox Tá vendo A Lenox É uma marca Cara De porcelana Dessas porcelanas Assim finas Sabe Então Eu peguei Porque Se eu não Usar Aí comprei As toalhinhas Ela fez por Um dólar Cada toalhinha Olha que linda Gente É um caminhozinho De mesa Achei super Bonitinho Eu não sei Se os dois Eu acho que Os dois São exatamente Iguais Achei lindo Aí eu trouxe Agora que eu tô Com bastante Decoração Eu tô procurando Mais assim Toalhinha Toalha Essas coisas Né E peguei Quatro guardanapos Por um dólar Tá vendo Esse aqui Pra fazer decoupar Gente Vou fazer Não sei Eu acho que Esse aqui Tá mais bonito Pra decoupagem E esse aqui Esses daqui Como o cantinho Deles aqui Tem essas bolinhas Não sei o que fazer Mas quem sabe Né gente Eu comprei Assim uns Mas que dê Pra mim fazer Uma decoupagem Com eles E o último Que eu peguei Naquela casa Foi esse Maravilhoso Gente Olha como é lindo Isso aqui Por que que você Pegou ele Renata Tá escrito aqui Não sei se vocês Conseguem ler Jim Shore Jim Shore É um homem Que ele faz Muito desses Trabalhos Assim É caríssimo Os trabalhos Dele E ele faz Pra Disney Também Personagens Disney Desses bonecos Aqui Tá vendo Então eu peguei Porque achei ele Muito muito lindo Ele tá todo Perfeitinho Tá vendo Todo perfeitinho Eu paguei Seis dólares E um boneco Desse aqui Se eu quiser Revender O que não é o caso Dá pra me revender Por uns vinte Vinte e cinco dólares Gente Então eu achei Muito bom E por isso Que eu peguei ele Tá Então eu peguei Esse boneco E na segunda casa Que eu fui Que também tava Maravilhosa Maravilhosa Demais Eu peguei Esses três Só Vocês vão falar Ah mas só isso Tinha tanta coisa Tinha gente Ó a carteira Da Michael Kors Eu quase peguei A da Coach Por que que eu não Peguei a da Coach Gente Porque eu não vou Fazer nada Com a carteira Da Coach Ah mas tava Dez dólares De fato Tava dez dólares Devia ter pegado Ó vamos ver Se essa aqui Tem um preço Não tem Elas tiraram A partir do preço De baixo Mas é Uma carteirinha Dessa aqui gente Eu vou chutar Tá no mínimo Sessenta dólares Mais ou menos Se você comprar Na loja da Michael Kors Então eu comprei A original Tem tudo Todos os negócios Tá vendo O zíper Tá até cobertinho Com papel E tal Tudo Comprei por dez dólares Achei que valia Super a pena Ah devia ter trazido A cor Devia Mas tá bom gente Tá bom É o que eu falei Né Aí eu trouxe esse Do Peter Rabbit Que eu achei ele Muito Muito lindo Eu estou apaixonada Por ele Vou colocar flores aqui E usar ele na Páscoa Por dois dólares Gente Ah não tem nem como não Né Achei ele super bonitinho Peguei E a cestinha Que óbvio que eu não vou Deixar nessa cor Que tá bem feia Né Mas eu vou Decorar essa cestinha Que ela é aquelas De pendurar Né Assim Você põe em cheio De florzinhas E você pendura Achei bonitinha Ela me cobrou um dólar Então aqui saiu treze E esse aqui saiu dezesseis Essa comprinha aqui Gente Então Essa foi a minha comprinha Deste yard Desses dois State sales Como eu falei Tinha muita coisa Mas assim gente Eu vou mais Pra mostrar pra vocês E pra ver Obviamente se eu acho Coisas das quais Eu estou procurando Nos dois yard sales Nos dois state sales Quando eu cheguei Elas perguntaram Você tá procurando Uma coisa específica Falei Tô os bonecos Da Buyer's Choice E aí As duas falaram Que não tinha Então eu falei Então tá Vou olhar pra ver Se tem mais alguma coisa Que eu acho interessante E achei essas coisinhas Achei que foi o suficiente Óbvio que eu falei Tem muita coisa Que depois que eu assisto o vídeo Eu me arrependo De não ter pegado Mas até aí Tudo bem Tinha umas mesinhas Que eu queria ter pego Tinha dois patinhos Em cima de uma mesa Que vocês devem ter visto aí Eu queria ter pego Porque eu queria Fazer um Um artesanato com eles Mas Não Eu acabei não Pega eles São dois dólares Cada um Não tava caro Né Se eu fosse comprar No Thrift Store Provavelmente já tá Mais caro do que isso Porque assim ó gente O Thrift Store Ele é ótimo O Thrift Store É a loja de usados Tá Ela é maravilhosa Só que eu tava falando Pro Michael Tô achando que as pessoas Que estão trabalhando lá Tão entendendo bem De preço de coisa Porque tá super alto O preço das coisas No Thrift Store Você tem que ficar Pesquisando muito E orar Pra eles colocarem Um preço acessível Mas assim Por exemplo Aquelas casinhas Que eu comprei Que eu mostrei Pra vocês Que eu vou mostrar No Natal Com detalhes Elas Mas eu paguei 20 dólares Gente 20 dólares Não é barato Não é barato Assim Pra um Thrift Store Por que eles venderam Por 20 dólares Porque eles sabem Que a Michael's Quando faz promoção 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 As casinhas Ficam por 20 5 dólares Mais ou menos Então o que eles fizeram Vamos vender por 20 Que já é 5 dólares A menos do que O valor mínimo Que a loja vende Então assim Tá caro Pra um Thrift Store Tinha que dar No máximo 10 dólares Entendeu Então assim Tem muita coisa Tem umas cestinhas Super bonitinhas Que é umas com tampinha Que eu mostrei Na loja de antiguidades Se achar no Thrift Store Elas são quase O preço da loja de antiguidade Por que? Porque eles sabem Que aquela Então assim Eu falei Eu não sei se o pessoal Que tá trabalhando Agora no Thrift Store Tão entendendo bem de preço Mas os Thrift Stores Não estão tão baratos Então tá compensando mais Ir nos State Sales Nos Yards Sales Porque as pessoas Querem o que? Querem dar embora Querem Igual o meu Fiz a maioria das coisas 1 dólar 2 dólar No final você já vai baixando Mais ainda Porque a pessoa quer se livrar Então tipo Se você quer aquilo Então melhor você ir Nessas Né Nos Yards Sales State Sales Porque eles querem vender A qualquer custo Entendeu? Então vale mais a pena Por isso que vocês estão Vendo eu ir bastante Porque né Ah mas né Tá comprando coisa Que nem sabe se vai usar ainda Sim gente Se eu não usar depois Eu revendo É o que eu acabei de falar Aquele boneco de neve ali Eu não sei quanta decoração Mais de Natal eu tenho Porque o que eu falei Depois que passa o Natal A gente acaba indo Nas lojas E comprando As coisas nas promoções Tipo o Walmart mesmo Faz tudo por 90% E meu Paga centavos Então eu acabo pegando Ah eu vou ficar com tudo Que eu peguei no último Natal Não provavelmente um monte de coisa Eu vou acabar vendendo E aí eu vou ver O que eu não usar Eu ponho pra vender Eu ponho pra doar Entendeu? Então é assim gente Eu vou substituindo Que é o que eu tô fazendo Nesse momento É substituindo as minhas decorações Mas é isso gente Espero demais que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu gostei bastante Achei bem legal Essas duas casas Principalmente a segunda Achei ela super cheia de coisa E é isso pessoal Chega de falar Já viram tudo aqui Que eu comprei Espero que tenham gostado Não esquece de avaliar o vídeo De preferência Com um thumbs up pra mim Um dedinho pra cima Se não tiver inscrito ainda Se não tiver inscrito Por favor se inscreva Se já tiver inscrito Confere se a sua inscrição está aí Por favor se puder Compartilhe o vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau